Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui na obra, então mais um diário de obra começando aqui da minha casa. Meu nome é Natália Oliveira, seja muito bem-vinda ao meu canal, que é a primeira vez que você assiste os meus vídeos. Já se inscreve aí no canal, se gosta desse tipo de vídeo não esquece de clicar em gostei. E se você ainda não viu nenhum vídeo meu, é o primeiro, eu tenho uma playlist completinha de tudo que a gente já fez aqui na minha casa, desde a fundação até este momento aqui. Então, corre lá e vai assistir. Ih, meu marido ganhou umas madeiras do amigo dele. Assim, ó, as madeiras, tá vendo? E aí, tem duas delas, ó, que dá um tamanho bem legal, que a gente vai fazer uma mesa pra colocar lá na nossa área de lazer. Olha só, ela vai ficar muito legal. Ele vai montar aqui, eu vou mostrando pra vocês. E essas aqui, a gente deve fazer umas prateleiras lá pra trás, ou banco ali pra nossa jardineira, né? Lembra que eu falei que vai ter um banquinho ali no meio da jardineira? Então, talvez a gente use essa aqui. A gente tá vendo ainda, mas a mesa vai sair, gente, ó. Vai fazer uma mesa... Ele vai tentar fazer uma mesa de madeira aqui. Bem legal. Eu queria, assim, uma madeira bem rústica. Claro que ele ainda vai lixar, vai fazer os pés, né? Porque por enquanto ela só tá apoiada. E é isso. A Lili começou a fazer. A parte da chaminé da churrasqueira, ó lá. E aí, a gente vai revestir com o mesmo material da churrasqueira, até em cima. Algumas pessoas me perguntaram se deveria rejuntar, né, os tijolinhos. Eu fiquei em dúvida também. Mas olha só a diferença. Ali eu rejuntei um pouquinho, ó. Pra vocês verem. Aqui não tem rejunte e aqui tem rejunte. Olha só a diferença que fica. E aí, eu acabei preferindo rejuntar tudo, porque depois eu vou pintar. Aí, ficou assim. Mas dá um trabalho fazer rejunte. Se você puder deixar eles bem juntinhos pra não ter que rejuntar, eu acho que fica legal também. E aqui atrás, deixa eu contar pra vocês, ó. Aqui é a nossa área de serviço. Então, a gente tá abrindo aqui pra colocar o botijão de gás pra ficar pro lado de fora. Então, aqui a gente vai fazer... Deixa eu explicar de novo. Aqui vai ser a nossa máquina de lavar. E aí, a gente vai fazer o tanque aqui. A gente vai fazer uma bancada de mármore. E aqui, a gente vai colocar o botijão. A gente vai fazer uma parede aqui atrás. E ele vai ficar... Pro lado de cá, ele vai ficar escondido. E aí, aqui do lado do corredor... Tá vendo? A gente vai fazer aqui, ó. Ele vai ficar pro lado de cá, né? Pro lado do corredor. Só que ele não vai ocupar esse espaço aqui do corredor. Ele vai ocupar o espaço daqui, ó. Mas vocês conseguiram entender, né? Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Mas aqui vai ser a partir do botijão de gás. Aqui a gente já passou uma texturinha. Eu tô esperando a gente colocar... Aqui vai uma madeirinha. Tô esperando finalizar pra fazer o tour aqui da nossa área de lazer pra vocês. Aqui a gente fez um cimentadinho pra esconder uns canos que tinha. A gente deve colocar o mesmo piso aqui. E o banheiro lá da área também de lazer. Eu mostro pra vocês quando tiver com o forro de drywall feito. E eu faço o tour nele também. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. Chegou todo o nosso material de drywall aqui. Aí é que a parte de alumínio, né? Que é pra fazer o forro. E como vocês sabem, nos quartos, ó. Eu fiz tudo gesso liso, né? Eu não fiz forro. Vou fazer uma iluminação aqui de... Diretamente na laje mesmo. Só com gesso liso pra poder... Fiz assim pra poder dar uma economizada. E... Mas esse material todo aqui, ele vai lá pro banheiro da área de lazer. A gente vai fazer o banheiro com forro. E a gente também vai fazer a sala, ó. Tá vendo? Aqui na sala, a gente tem essa viga aqui. E aí a gente vai fazer um forro dividindo dois ambientes. Deixa eu ir pra cá. A gente vai fazer um forro dividindo dois ambientes. Então aqui vai ser a nossa sala de jantar. E aqui vai ser a nossa sala de TV. Então eu vou fazer um forro ali com um desenho. E aqui vai ser um outro desenho. Vai ser uma sanca e ali vai ser uma ilha. Então aqui, como é a sala, eu quis fazer uma coisa mais incrementada. Dá um up. E então aqui na sala vai ser gesso de drywall. E lá nos quartos a gente fez gesso liso, tá? Só pra quem não viu os outros diários pra poder entender. E a gente vai fazer textura na parede. Uma textura com cimento cola, argamassa. Vou ver direitinho o passo pra vocês. Só que antes a gente precisa lavar o muro. Porque o nosso muro, ele não tá no cimento só. Ele tá pintado, né? E tá bem sujo. Então a gente vai bater toda a vape no muro. Pra depois passar o bianco. E depois passar a argamassa, né? A textura. Então eu vou filmar pra vocês. Passa a passo do que a gente tá fazendo. Espero que fique bem bonito. E espero também que vocês gostem. Vamos lá? Então a gente começou por aqui, ó. Então é aquele muro lá, ó. A gente vai fazer todo esse muro aqui. A gente vai fazer todo esse muro aqui. Então tá vendo? Aqui a gente andou passando já o bianco com cimento nessa parte. A gente faz a misturinha no balde e vai passando com rodo mesmo, tá vendo? Com rolo. A gente faz a misturinha no balde de bianco com cimento e vai passando aqui. Só pra criar mesmo uma... Como se fala? Criar uma casquinha mesmo, né? De cimento. Porque se tivesse assim não precisaria fazer isso, né? Se tivesse no cimento cru. Mas como não está... Eita, já tô ansiosa pra ver tudo isso aqui com textura. Música Tchau, tchau E vamos começar a fazer a massa Coloquei água aqui dentro do balde E agora a gente vai colocar a massinha para poder fazer A massa pronta Vamos lá, ver o que vai dar Vamos lá, ver o que vai dar Vamos lá, ver o que vai dar Aí ficou assim com o rolo Aí agora ele tá no ponto Eu fui amassando Isso aqui Vamos lá, ver o que vai dar Como vocês puderam ver aí, tem um monte de coisa que a gente tá fazendo E que tá andando aqui na obra Deixei pra finalizar o vídeo aqui em casa Que acabei vindo embora e esqueci de finalizar Mas fiquem de olho, tem muita coisa Tem a parte de gênero, tem a parte de gênero, tem o banheiro da área externa que eu tenho que mostrar pra vocês depois de pronto Tem a parte da área externa, tem a parte da área externa Então, eu só tenho que pegar com a massa E depois que eu tenho que fazer a pasta de gênero, tem a parte de gênero e aernitz E é isso gente, tem um monte de coisa, eu tô muito empolgada, espero que vocês continuem me acompanhando Não esquece de clicar em gostei no vídeo Se não é inscrito, já se inscreve no canal E é isso, um beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau